E aí pessoal, tá começando mais, mais, mais um vídeo pesado aqui no canal E antes de mais nada, se inscreva, deixa aquele like pra fortalecer a volta gravada Bem pessoal, hoje temos um vídeo top, muito, 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 muito da hora Hoje vamos escalar a montanha, uma montanha bem top aqui na Ampula Vocês sabem que eu não ando sozinho, eu ando com a minha crew Então, andamos com as cruz Ainda não cozeram Bro, você vai escalar a montanha Então, vamos escalar a montanha, estamos aqui a preparar a viatura Vamos sair daqui a pouco e vamos fazer um piquenique daquele jeitão Que vocês gostam, um vlog muito, muito top Então é isso pessoal, vamos chamar as nossas bradas Pra fazer companhia, pra escalar a montanha E vamos estar aí a brincar, a conviver Não, não me bateu não Se me bateu, tá bem o pé Tá bem inflamado Então é isso pessoal, se inscreva, deixa aquele like Acompanha o vídeo até no fim Vazio Vai Era só fazer isso É isso pessoal, acompanha o vídeo até o final Vamos fazer muita brincadeira aí na montanha Eu já fiz um vídeo gravando, tipo A escala montanha de Shimoyo Cabeça de Velho Então hoje vai ser uma montanha que eu não conheço também Primeira vez Então acompanha o vídeo aqui Deixa aquele like pesado Se inscreva no canal Rumo a 100 mil inscritos Então é isso pessoal, acompanha o vídeo Então é isso pessoal, estamos já a caminho Vamos passar aí a pegar uns lanches daquele jeitão Você sabe como é que é a escalagem, combina com o que? Com o fute Você sabe como é que é esse? Vai dar e no rio Vê lá o dress para escalar a montanha Achei ela esgoa a calça caindo na pedra Só com o Gucci Só com o Gucci, camisete que dá sorte Entra aí, se acompanha o vídeo Está muito, 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 muito da hora Muito divertido Vamos estar aí passeando os gajos Sabe ele com o camisete, sou invejoso de merda Caralho Nada a ver, aquele camisete dá super esportes Também, como você usa aquele t-shirt? Ei, aponê-lhe usa aquele t-shirt? O gajo não entende, a fita pode não remete Aquele guche de Mique Essa é uma gamba que a gente está tomando Então é isso pessoal, vamos levar aí Comido Molhou o suegue, amado, viste? Vai ver suegue Contou, mãe Ah, diz porra Então é isso, deixa aquele like pessoal Vamos pegar o nosso lanche aqui Um pronto na pula Como é que é? Está bom? Vim pegar aquele lanche Um bom dia Um bom dia Um bom dia Um bom dia E aqui Então é isso pessoal Vocês estão com a pula Pode vir para aqui, pô Pronto Olha, aqui tem um cacauve muito nice Um fast food muito top E tem uma comida muito bonita Pronto na pula Olha esse cara aqui Ah, o gajinho 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 Esse aqui está maninho simples, pô Aquela verde tem body kit, né? É, tem body kit Mas sabe como é bonitinho, irmão Então estamos com esse pessoal aqui Hum, são nossas cunhadas, não é isso? Confirma aí, é minha cunhada Carina, vocês já conhecem? Eu gravei um vídeo daí No meu canal com ela No Monte Nairuco A Mere Da irmã da Carina Vocês não conhecem Então, disse oi para a galera E oi E ele é o nosso O tal cunhado, né? Que nós estávamos a falar Sim Viu quando eu disse É brincadeira Relaxa ela aí Não Ela ainda não apareceu no meu canal oficialmente É, percebe ela Quando não é para ir da entrada de casa dessa coisa É isso? Não dá mal Até que não ficou mal É Meru, experimenta ela Diga Meru Ah Xã Mulata de originária Ih Pegado Não sei mulatadeira É Agora é minha vez Sinta lá Anselmo Raul Conhece Anselmo? Filho, de Anselmo? Oi, pessoal Damos já caminho Fazer mais nem distância É muito, muito, muito fora da cidade Dinambola Então Nós vamos ver uma guia turista Para nos guiar Mas não é essa Não é essa Não é essa Eu não conheço nenhuma coisa aqui Não conheço nada Estamos mesmo no mar Mas Vocês vão Vão comentar aí Pode mesmo Alguém sair de casa Com esse dress code Para subir montanha Não é isso Não é isso É possível ver isso Não é isso Uma pessoa convida Para ir escalar montanha E aparece o dress code Ah, cara Não é isso Você vê black como assim Vê black Vê black Vê black Vê black Ou não Não dá pra fazer nada em casa. Não dá pra fazer nada. Ela não está atrasada. Vamos lá subir? Não, eu não posso ir. Eu vou chamar a taxa para nunca. Esse taxa não pode nos levar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos esperar a taxa chegar. Vamos tentar escalar essa montanha. Não, é uma aventura. A montanha dela já terminou. Pequenina assim? Só que eu quero saber por que é. Ao escalar. Nós temos que ir para onde? Eu já descobri. Depois tem um caminho lá. Sim, está ali naquela cena. Onde é que... Nem na montanha lá. Não ia fazer triga de mota. O que é que é sério? Tem um sapato ali. Prigo, né? Vocês vão ter que subir. Não tem problema. Isso é diversão. Ainda bem. Fica aqui agora. Tem foco aí? Vamos tentar subir. Agora você quer subir tipo... Com escada rolante. Isso aqui não tem escada rolante. Vamos subir mesmo com nossas garagens. Tem um sapato ali. Não tem muita coisa para ir para ver. Não tem um sapato ali. Aqui está o nosso sapato ali. Aqui? Aqui? São 5 minutos. É possível. Ele vai me gravar corcadilha, ele vai me gravar corcadilha, ele vai me gravar corcadilha, ele vai me gravar corcadilha Eu lhe falei que é camisor avô de água, nego, água ou mama? Nego? Sim, tá aqui, leva lá Esses que foram com chinelo, esses tem espírito mal Sério mesmo Então esses pessoal estão a subir, estão a escalar Vamos ver quem tem força nos pés Ei, hoje Hoje mesmo vou ver pessoas já caíram Convidando-me para a montanha pela mão de chinelo Mas é o que? Nunca vou esquecer isso Fazer exercício Ai, é assim, gemer, é assim mesmo Tá gemer, tipo tá na cama Ai, ai 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 Não é assim assim também né? Hum Meu canal é de 15 são crianças Você vê? Primeiro lugar né, tá com muito feeling Vamos ver o que vai apanhar lá em frente Poxa Vamos fazer perna pa Perna Perna Não é fácil né? Uh Perna 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 Cinco minutos, pessoas já cansadas Vamos, vamos subindo Pelas rapazais com o meu animônio Muito, 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 muito Vamos para onde? Muito, muito Vamos subir Vamos Cuço Eu não sei Visto o pique Colán Por mim Eu xerei na Nieu Então vai um vídeo Vamos lá Não tem nada a ver Mas aí não tem caixa Você tem que fazer Música 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 Achei o faro de cima, eu não sei a processar aqui, eu vejo de novo? Eu espero que esteja, mano. Não, vamos embora, mano, vamos embora. Não, vamos embora. O que você pode bater o refresco, bro? Não! Não, não sei, mano, não sei, mano. Se a pômiti com você. É que s-a mordido, não sei. Vamos lá, uma mordida de miro é metade do bambuco. Olha, já acabou. Está a morder, tecauei, hein? Então, pessoal, esse foi o vídeo. Ainda estamos aqui na montagem. Vamos fazer mais brincadeiras, se empurrar agora. A vontade de se empurrar. Que isso é capaz de ganhar mais rápido. Fazer ver como é longe. Aquele é um absurdo. Embaixo, lá. Mas, Karina, como não pesa, vai voar. Vamos embora, lá, não aresta. Não aresta? Ah, mas está com uma vista bonita. Um sunset de topo. Tem de levar silencio. Senão, lá, não aresta. Lá, lá, vai bacana. Eu estou aqui ao filmar. Estou com fome. Deu para gastar comer, mas fora. Estou fodido. E aí, pessoal, estamos comendo. Perdi o jogo. Para eu não perder a batalha. A próxima brincadeira. Será com as meninas. O Miracinho desperdiu o jogo. Para eu não perder a batalha. Eu mandei perder a batalha, não. Tipo assim. Minha está lunaqueira. Que não é isso, pessoal? Então, é isso. Se vocês acompanham esse vídeo até aqui. Comentem bastante. O próximo desafio será entre as duas irmãs. Então, vamos saber quem é mais gulosa que outra. Não conseguiu. Olha lá a foto entre casados. Chega no paparazzis. Que chique, não é isso? Agora o beijo dele. Agora o beijo dele. É isso, pessoal. A malta já vai descer. Está maninho, maninho, maninho tarde. E comente bastante no vídeo. Se gostaram deixa aquele like. que se inscrevam no canal rumo a 7 mil inscritos e é isso pessoal o vídeo foi topado vamos vamos descer tomara que a gente desça nice porque aqui agora vamos brincar de empurrar empurrar agora vai começar o show biz vamos empurrar empurrar então é isso pessoal show eu já vejo esse filtro aqui faz eu vou Uuuu, diba? Ele bateu o cara, a cabeça!